O terror dos modinhas Eu vim da lama pra trazer solução pro problema Só ando pelo certo e não dou falha no esquema Guerreiro sonhado ou crescido na comunidade De vez em quando é rolê louco em toda cidade Não está aqui mas já foi muito sufoco na vida Tô em busca do meu melhor e da minha família Mangoma de responsa pra coroa descansar Fazer muito dinheiro pras férias no Guarujá Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro em cima da XJ Demorou, mas chegou minha hora e hoje eu tô aqui Preparado pra qualquer batalha Sempre sai e fugir Ligeiro com invejoso Quer apertar minha mão Então traz o problema E nós é solução E não importa quanto tempo vem a demorar Há uma luz no fim do túnel eu posso enxergar Eu mando salve pros comédia e pros falado Que hoje aplaudi de pé e assisti os vencedor Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro na minha XJ Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro na minha XJ Eu vim da lama pra trazer solução pro problema Só ando pelo certo e não dou falha no esquema Guerreiro sonhado, crescido na comunidade De vez em quando é rolê louco em toda cidade Nós tá aqui, mas já foi muito sufoco na vida Tô em busca do meu melhor e da minha família Mangoma de responsa pra coroa descansar Fazer muito dinheiro pras férias no Guarujá Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro em cima da XJ Demorou, mas chegou minha hora e hoje eu tô aqui Preparado pra qualquer batalha Sempre sai e fugir Ligeiro com invejoso Quer apertar minha mão Então traz o problema E nós é solução E não importa quanto tempo vem a demorar Há uma luz no fim do túnel eu posso enxergar Eu mando salve pros comédia e pros falado Que hoje aplaudem de pé e assistem os vencedores Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro na minha XJ Demorou, mas chegou minha hora Quando recomecei melhorei pra mudar minha história Quem é contra pro fim se incomoda Se eu passo cortando de giro na minha XJ DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas O terror dos mod Sulles O terror dos modinhas Se eu passo cortando de giro T są cortando de giro na minha charla E no b�dan o teor変 Se eu passo cortando de giro na minhaần é O terror dos modinhas E no b Chloe